Bem, aqui estamos em Guaraci, um sítio aqui perto da cidade. É só plantação de soja, né? Soja e cana. Olha só o pé de manga como é que está. Manga boa, hein? Ó, se quiser chupar manga aqui, ó, não paga nada. Aqui temos um barracão, onde guarda os equipamentos. Tem uma outra casa aqui. E só pé de manga por aqui. Estamos fazendo um churrasco aqui. Vamos passar o dia aqui hoje. Olha, mais pé de manga. Muita galinha. Angola. Tem uns animais ali, cavalo. Olha só quanta galinha o cara tem. Se quiser comer um frango caipira, o melhor lugar para comprar um frango caipira é aqui. Olha, tem galinha. Todo lugar que você olha tem galinha. Olha lá. Corta as galinhas, ó. E... Olha, mais um. Aninhada aqui. Coisa boa, hein? Muito bom aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. A casinha dele. Vai, mais galinha aqui, ó. E a mão! Tem lá. Piscina! Tem lá que olhar pra mim. Aqui, ó. O que tá aqui? Ah, gente. Piscina. Nós... Piscina. Esse é o Júnior Esse é o pescador Esse é o dono das galinhas aqui Zinho Caoi O Né e o Alain As galinhas que comem carne Trinta anos, hein? Trinta anos ontem Nós estamos aqui no aniversário dele Ele não trata das galinhas Fica comendo churrasco da gente aqui Esse é o pescoço, segurança do Zinho Caoi Pescoço, como é que está aí? Mutador de boi do Zinho Caoi Como é que é para fazer trinta anos, hein? É, boi, tem que... É? Facinho fazer, né? Agora o tempo passa Você acha que vai ser o melhor esses trinta anos que vai chegar ainda ou que você vai ter que viver ainda mais trinta? Vai ter que viver, né? Mas só trinta tá bom, não? Tá bom, tá bom Tá bom não Aí eu tô fodido, ó Já tem sessenta anos que vai armar e trinta Eu tô com setenta Já que é Mais trinta aí Mais trinta anos só não dá, não, meu Tem que... Tem que ir mais, né? Mal setenta anos aí, ó É isso aí, minha gente Eu tamo aqui na casa do Junior E os dois irmãos aqui Fazendo aniversário tudo num dia só Que são gêmeos E tamo por aqui E passando um dia por aqui Muita carne, muita cerveja A música tá boa E vamos fazer isso Vamos ficar o dia inteiro aqui hoje Muita carne, né? Virem no carro